Aqui foi chegando na IA. Legal. Nesse restaurante comi o melhor peixe da minha vida. Que restaurante era. Olha minhas filhas na praia do muro. Beleza, hein? Manda foto dessas gatas pro meu e-mail depois, chefe. O melhor álbum de fotos e fotoblog da internet tá no UOL. UOL, o melhor conteúdo. UOL, o melhor conteúdo.